5, 4, 3, 2, 1, bora, direita a fundo, abre ponta, direita a fundo, 50, entra tarde até a esquina branca, esquerda 13 enrolada, 50, e luma pela direita por fora, esquerda a fundo 40, ponta, esquerda a fundo, 300, direita 5, 150, 5, 150, e direita 3 aberta, longa, passa a fundo, 100, uma 3 aberta, longa, passa a fundo, 100, esquerda 3 mete no posto coelho, fechada enrolada, 80, direita a fundo, 50, outra direita a fundo, sobre esquerda 4, longa, sobre direita 3, fechada, 50, faz bem aqui, direita a fundo, abre ponta, direita a fundo, 50, entra tarde, esquerda 3, fecha no portão, 40, fecha no portão, 40, esquerda a fundo, 100, direita a fundo, 40, e lomba sobre esquerda a fundo, 300, esquerda 4, aberta, 40, direita a fundo, 50, esquerda 5, 100, e buraco pelo meio, entra tarde, esquerda a fundo, 50, fica, entra tarde, muda de estrada, direita a trás, fechada, 100, esquerda a fundo, 100, outra esquerda a fundo, 40, direita a fundo, 50, entra tarde, esquerda 3, longa, longa, abre e fecha, passa a fundo, 100, direita a fundo, sobre esquerda 5, sobre direita 5, fechada, devagar, 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 vai devagar, vai devagar, vai devagar, para, 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 parou, parou, deixa eu desligar. Não, não, continua, 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 vai, 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 lomba de estrada, esquerda 4, fica, sobre direita a trás, a fundo, abre, 50, direita a trás, na casa fechada, 40, lomba sobre esquerda 5, 100, direita a fundo, sobre esquerda 3, fechada, curta, 40, 3, fechada, curta, 40, devagar, direita a fundo, 40, esquerda 5, fica, direita a fundo, 80, e na casa direita 3, fechada, 50, esquerda 4, rápida, 50, direita 3, atenção ao degrau, o interior não corta, passa a fundo, para a esquerda a fundo, 50, lomba sobre esquerda a fundo, 100, na passadeira, esquerda 4, abre, para a esquerda 4, fechada, rápida, sobre direita a fundo, 50, e direita a fundo, 40, para a esquerda a fundo, 100, direita a fundo, fica mesmo, para a esquerda 4, aberta, na tampa de saneamento, sobre direita a fundo, longa, 350, à vista lá o fundo, direita 5, rápida, 80, atenção à travagem, entra tarde, direita 3, passa a fundo, sobre esquerda a fundo, 80, para a esquerda 3, fechada, 50, para o final.